E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje um jogo fenomenal de sobrevivência, um jogo muito top Você já vem com um au au aqui ó, com um cachorro, um pastório alemão boladão Cara, é um jogo muito top mesmo, o primeiro link na descrição é o download dele, corre lá e baixa Testa galera, que tá topzera demais, tá galera? Eu vou fazer o seguinte, vou seguir o tutorial aqui e vamos ver, vamos pegar essa paradinha aqui ó Tá mandando seguir pra lá, vamos ver aqui ó, o nosso cachorro aqui galera, vamos seguir aqui ó Olha isso galera, tá mandando apertar de novo ali a mãozinha aí ó, beleza E a tela baixa assim né, topzera demais aqui ó Vamos ter que pegar aqui as paradas aqui, o tutorial tá ensinando É pra Android tá galera, eu não sei se tem pra iOS, vou pesquisar também tá Se tiver pra iOS eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Se liga aqui ó, tá mandando clicar aqui ó, tá vendo? Tá mandando clicar aqui, beleza Tá mandando craftar, ó aí ó, mochilinha aqui ó, show Rapaz, é topzera demais, mandou equipar aqui ó, já equipamos aqui ó, show de bola Tá mandando vir aqui no xizinho aqui Rapaz, tem um passo a passo topzera galera, tem um passo a passo Vamos apertar aqui o startzinho aqui pra gente ver como é que a gente tá aqui E tá maneiro, tá maneiro, vambora aqui ó, é miudinho aqui Deixa eu ver se eu consigo colocar ele em português, vamos ver quais são as línguas que tem Ah, só inglês e chinês, beleza? Vamos botar aqui no máximo aqui Beleza, versão 1.0 galera, topzera demais O nome do jogo é Ark, é Ark Sur Ark Slend galera, Ark Slend, beleza Vamos ver a baixadinha aqui ó galera, vamos pegar esse camarada aqui, a baixadinha aqui ó Ah, já tá mandando, tá mandando abaixar ó pô Eu fiz antes de autorizar né Porretão, porretão galera, porretão Toma Ah, moleque Já tiramos vida dele, já tiramos vida dele aí ó, show de bola O passo a passo é de boa aqui, tem um aparado do cachorro hein galera Tem aparado do cachorro aqui ó Beleza, osso Vamos fechar aqui ó Uh, moleque Nosso cachorro aqui é carne de pescoço hein galera ó Boa, boa Cachorro deu um latidão aqui ó E olha lá que camarada Ah, moleque, explode ele Pega ele, pega ele, show Rapaz Vamos aqui a baixadinha aqui ó galera, pra gente poder pegar aqui de boa Aqui Vamos embora que a gente vai arrancar o cucurucu desses camaradas aqui ó galera ó Beleza, show Eu não reparei se o cachorro morde ele, vamos ver Vamos ver se o cachorro vai morder ele Beleza, vamos ver Vamos ver Tirar oito de vida o cachorro malandro Ah, moleque Que jogo top É só seguir o passo a passo aqui ó galera Ah, tá vendo aqui ó, pé de machadinha tá Mas vamos pegar aqui ó Vamos seguir o passo a passo bonitinho Pra não ter erro tá galera Pra não ter erro E vamos lá, vamos comer aqui ó Depois eu vou configurar essa parada aqui ó Tá galera Mandou comer uma só A gente tá com oitenta e seis de vida ali ó E é cento e vinte aqui tá galera Cento e vinte Beleza Ah, vamos pegar aqui a madeirinha aqui ó Beleza Show Ah, moleque Tá mandando craftar Vamos craftar aqui a paradinha aqui pra gente poder ficar como Pessoal, o jogo é pra androide tá galera Pra androide, valeu Vocês fiquem ligeiros aí Beleza, show Show de bola Quebra aí ó Caraca, ó Ó o machadão Boladão, moleque Ah, aqui tem as paradinhas aqui ó Tem as missõezinhas aqui tá galera Tá em inglês Mas é fácil fazer Agora a gente vai fazer o que aqui galera Vamos craftar uma picareta aqui ó Pra ficar topzera demais Vamos pegar aqui um xizinho aqui ó E vamos lá galera Quebra aí ó Show A picareta ele pega com uma mão só Tá vendo aí Interessante, interessante Beleza Vamos vir aqui ó Ih opa Ah, tem um corpo caído aqui no chão galera Tem um corpo caído aqui no chão Vamos lutear ele aqui Vamos ver o que que vem de bom pra gente galera Vamos ver o que que vem de bom pra gente aqui ó Vamos aqui Ih, mandou equipar Mandou equipar hein Ih, mas aí eu não consigo Pegar esse Beleza Tá com o facãozão Tá bonito aqui ó Vambora aqui Arranca o cruco dele aí ó Rapaz 180 de dano mano 180 de dano Ih, a gente fica com as duas armas ali ó galera Fica com as duas armas Bausão boladão Ah, o jogo tá top galera O jogo tá top É a primeira versão aí Imagina esse jogo Mais na frente Tá galera Imagina esse jogo mais na frente aqui Vamos ver Vamos colocar aqui ó mano Deu fechar a porta ali Beleza E isso aqui ó galera ó Mandou aqui ó Opa Vamos girar aqui ó Ah, não dá pra girar não Tá, porque isso daqui é a parada tutorial Beleza Show de bola Mandou fechar aqui E agora galera E agora Pega o que aqui ó Tem que pegar uma parada Ah, não tem nada pra pegar aqui não Não tem nada pra pegar aqui não Beleza Beleza, vem Vem pra cá Tu bi mandou fazer uma paradinha aqui hein galera Mandou Ah, moleque Finalizar aqui hein Mandou finalizar aqui Ferramenta aqui ó Vamos ver Opa Ah, mandou botar um caixote aqui De arma aqui ó Ih, moleque Rapaz Beleza E agora? E agora? Vamos lá Ih, vamos lá Sapecar geral Beleza Boa, boa Tuba Vambora Beleza Show Ih, arma quebrou galera Vem pra cá Vamos esperar eles virem pra cá Ih, moleque Ah, moleque Olha isso malandro Nossa Tá bolada galera Tá bolada Ih, viu o cachorro O que aconteceu com o cachorro galera? O que aconteceu com o nosso cachorro? Morreu o nosso cachorro? Mandou pegar aqui Uma espingardona aqui Boladona É isso mesmo? Mandou Capacete ó Mandou equipar aqui ó Beleza Ah, o capacete não dá pra equipar não? Rapaz Olha isso Ih, o jogo deu uma travada aqui hein Rapaz Caraca, o jogo deu uma travada aqui galera Mais aí É, muita pressão moleque Olha a cabeça de cone hein Malandro, anda lá Mete o pé aqui ó Caralho, o cara cuspiu em mim hein malandro Caralho, o tamanho do bicho Rapaz Ah, moleque Hi, hi, hi Deu uma travada violenta aqui cara Uma travada violenta aqui, beleza Essa parada aqui eu não vou ler Não tem condições de eu ler isso aqui né galera Beleza, show de bola Aqui tá mandando completar aqui a missão aqui Mas eu tô sem o que? Tô sem nada galera Vamos ver o que tem pra cá Caralho, nosso dog morreu galera Tem um livro ali galera Tem um livro ali ó Rapaz, mete o pé Tuba, mete o pé Rapaz Eu não peguei a arma Toma Hi, hi, hi Beleza, show Sapeca ele aí ó Boa, boa Garoto Boa Tuba Eu não peguei a arma Tinha que você pega a arma Caraca que O ideal ali galera Que ele já vem com Com o espaço da habilidade ali né Beleza, show Boa, boa Coelhinho da Páscoa aqui ó Pensei que eu tinha matado ele galera Pensei que eu tinha matado ele Vamos abrir aqui pra gente ver o que vem aqui ó Tá vendo? Vem uma paradinha aqui ó Show Vamos pegar aqui As paradas todas aqui ó Beleza Tá aqui um livrinho aqui Vamos ver o que serve Ó rapaz Tá vendo aí? Primeira página aqui As missões que você Ah Isso aí mesmo cara Você vai traduzindo aqui O calendário aqui Vamos pegar aqui ó Borra Rapaz Bandagem Segundo dia a gente não tá liberado ainda Isso aqui é o que galera? Isso aqui é o que? Ih rapaz Tem PVP Malandro Olha isso Tem rancos Tem rank parceiro Tem rank Beleza Vamos fechar aqui Vamos fechar aqui Rapaz Tem rank no bagulho aqui Moleque Pegar a carninha aqui do Pegar a carninha aqui Vamos lá na nossa base lá Bolei agora com o nosso cachorro Que é o nosso cachorro aqui Como é que a gente salva ele? Eu acho que a gente tem que ajeitar a nossa casinha aqui A gente tem que fazer a casinha aqui hein galera Tem que fazer a casinha aqui Isso mesmo Tem que fazer a casinha Beleza Show Terramadinha aqui pra pegar aqui Vambora O aparato tá mandando ir pra lá Mas vamos ver o que tem aqui nesse caixote aqui Beleza Show de bola Vambora aqui ó galera Vambora aqui Deixa eu fazer uma paradinha aqui rapidinho galera Beleza Coloquei a parada de trocar arma aqui E coloquei uma parada de comida ali Vamos ver se funciona Vamos ver se a gente consegue pegar uma parada de comida aqui Se não tiver beleza Tem uma paradinha de comida aqui ó Tem uma paradinha de comida aqui Eu vi uma paradinha de comida aqui Aqui ó Show Vamos pegar aqui ó Vamos comer Ah show Vambora aqui galera Tá mandando vir pra cá Tá mandando vir pra cá aqui ó Confirmar aqui Vamos botar um confirmar aqui Tubarão saca tudo de inglês galera Tubarão saca tudo de inglês Rapaz Que jogo top Primeiro link na descrição pra baixar ele cara Que o jogo é fenomenal mesmo Beleza Vamos ver aí Vamos ver a leitura aí ó Não é demorado Tá galera Ó galera Nossa base tá aqui Vamos ver o mapa Vamos ver o mapa aí ó O que que tem no mapa aqui Tem umas paradinhas aqui ó Tá vendo Ah moleque Tem umas parada louca aqui hein galera Ó Ih rapaz Esse jogo vai dar calda hein Vamos colocar um entrar aqui Beleza E vamos ver o que que tem aqui de bom Aqui nessa parada aqui Rapaz Ih moleque O gráfico do jogo é fenomenal Cara A jogabilidade ainda tá deixando a desejar Tá muito lenta Entendeu Mas Como é a primeira versão aí galera Não tá ruim não hein O jogo tá Vale a pena conferir hein galera Vale a pena conferir Vamos abrir esse caixote aqui ó galera Tá mandando abrir o caixote Belezura Pegar aqui as paradas aqui Tá maneiro Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó Eu já tô com uma pistolinha aqui ó O que é isso aqui Ah é safado Ah é Toma Toma na costela Porra toma logo o tirambaço galera Toma logo o tirambaço Ó Vamos pegar esses itens dele aqui ó Vamos pegar esses itens dele aqui ó Beleza Opa o que é isso aqui Depois a gente vê essa parada aí tá galera Depois a gente vê essa parada aí tá Vambora trocar aqui Vamos comer aqui Beleza Show Deixamos ele sem nada Rapaz já veio logo de cara Sacanear a gente galera Viu aí Beleza Show Beleza Pô quero ver a nossa cachorra ali Como é que tá a parada do nosso cachorra ali galera Isso que eu quero ver Beleza Vamos comer aqui uma Uma paradinha dessa daqui O que que eu vou dizer Vou deixar essa camisa aqui pra trás aqui galera Vou deixar essa camisa aqui pra trás aqui Vamos ver galera Vamos ver Tá maneiro Tem uns baúzão aqui Boladão aqui Eu quero matar geral galera Quero matar geral aqui pra gente poder ver Entendeu galera Mas é Opa tem uma paradinha aqui hein Ah não Mas galera o vídeo de hoje é isso aí ó Queria tá mostrando pra vocês esse jogo Fenomenal aí cara Fenomenal mesmo Tá galera Show moleque Aí tem um cachotinho ali ó galera Tem um cachotinho ali Vamos matar aquele lobo Caraca tem um lobo boladão ali galera Tem um lobo boladão ali Vamos ver se a gente passa aqui Não passa Vamos dar a volta aqui no miudinho No sapatinho Matar ele e abrir aquele lootzinho ali Beleza Show Caraca Olha lá a vida do puto malandro Caraca Eu pensei que era aquele lobinho Facinho de matar Que isso moleque E meti bala Meti bala Meti bala Eles vieram galera Meti bala Eles vieram Meti bala Subi de nível Subi de nível Subi de nível Atira nesse gordo aí Porque esse gordo Cospe Caraca moleque Que macumba é essa Toma Nas pernas Toma parceiro Show Beleza Pega aí a frutinha Aí ó galera Pega a frutinha Aí come aí ó Beleza 100 Vamos ver aqui esse lootzinho Aqui galera Vamos ver esse lootzinho Aqui E eu vou encerrar o vídeo Cara que o vídeo Rapaz Olha isso Vamos pegar aqui ó Tem vários O que é isso aqui Vamos ver isso aqui Isso aqui é Ah é pra poder fazer Galera ó É pra poder fazer Aqui eu preciso de uma Paragem dessa aqui Pra poder fazer uma mochila maior Beleza galera Beleza Vamos ver aqui ó Vamos ver Se é essa paradinha aqui Pra gente poder fazer A mochila maior Vamos ver Opa não é aqui É aqui É aqui Vamos ver ó Vamos craftar Ah não tem espaço Será que é isso Eu acho que é isso hein galera Vamos ver aqui ó Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá Esse baú aqui E vamos ver se Porra ele veio Mano é safado Toma Capotou E pior que eles escutam Estilo galera Eles escutam tiro Caraca Mano tem muito tiro Nesse puto Ih acabou 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 Vamos na porrada Vamos na trocação Os tiros eles escutam E vem Mano Mete a porrada Turma Mete a porrada Show Show de bola Beleza Vamos Vamos craftar aqui Galera Vamos craftar aqui Ver se vai Ué Por que não tá indo Ah beleza Beleza Não tá indo Ah aqui tem as outras Ah Tá Ah galera Olha isso Beleza Show de bola Então galera O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Tomo junto Galera Abração Fui Tchau 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 Tchau